MÚSICA Eu não perco a ilusão de poder voar, de poder voar Eu só sonho em cantar, dançar e cantar, dançar e voar Eba, sinta o tambor em minhas feijas Herança africana que me alemba, é tudo o que eu quero para mim Para mim Eba, sinta o tambor em minhas feijas Herança africana que me alemba, é tudo o que eu quero para mim Para mim, é para mim MÚSICA Una samba em português para calmar La tristeza de não poder bailar Eu não perco a ilusão de poder voar, de poder voar Eu só sonho em cantar, dançar e cantar, dançar e voar Eba, sinta o tambor em minhas feijas Herança africana que me alemba, é tudo o que eu quero para mim Eba, sinta o tambor em minhas feijas Herança africana que me alemba, é tudo o que eu quero para mim Eba, sinta o tambor em minhas feijas 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 Tchau.